Música Ficou aí sentado, esperando, comendo pipoquinha, esperando o Multishop. Você sabe que o Multishop é o ponto de encontro das fábricas. Aqui são 200 estantes de produtos variados, onde você vem, traz a família, passeia, faz compras. É tudo quase direto da fábrica, tá? A grande maioria é direto da fábrica. Então o preço é muito bom. Aqui, ó, você encontra guloseimas. Tem chocolatinho, tem coisinha, tem não sei o que. Tem até isso aqui, que eu nem sei o que. O que é isso aqui? Olha! Ah, legal. Bom, mas o que eu vou te mostrar... Derrubei. O que eu vou te mostrar é essa balinha de bichinho. Olha quanto bichinho. 100 gramas, 39 mil. Tá? 100 gramas, 39 mil. Preço, tá bom. Aqui tem presentes diversos. Se você quiser presentear alguém, venha pra cá. Aqui tem calçados diversos. Tá vendo aqui, ó? Calçados, 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 calçados. Aqui tem um homem que eu não sei quem é. Vamos passear pra cá. Vem pro outro lado, aqui. Aqui tem roupas. Tá? Aqui, ó, vários produtos, ó. Brinquedinhos, brinquedões. Bolinha pra você relaxar. Vamos passear de novo, ó. Eu fico viajando aqui. O tempo é curto, tá? E as vezes que a gente fala, ó. Funciona de terça a domingo. Inclusive aos feriados, das 10 da manhã até as 9 da noite. Mais confecção, calçados. E aqui é um negócio super legal. Você já ouviu falar no Inter Pass Club? Inter Pass Club. É aquele que você fica sócio e depois tem desconto nas diárias e em hotéis. É ou não é? Isso. Como é, galera? A pessoa paga quantas parcelas? Paga 8 vezes os 780 e depois não paga mais nada. Depois não paga mais nada e tem desconto nas diárias. Ó, tem no Brasil inteiro. Ubatuba, Camboriú, Angra dos Reis, Salvador. Vai por aí afora, tá? Vem a conferir. Multishop. Terça, domingo. De terça a domingo funcionando. Inclusive aos feriados, das 10 da manhã até as 9 da noite. Rua Pelotas, 83 Vila Mariana, entre a 23 de maio e o metrô Ana Rosa. Telefone 573-7149 e 575-9344. Agora acabou, né, Zé? Não. Não. Não, não acabou. Daqui a pouquinho eu volto no Shopping Tour mostrando mais um pouquinho de Multishop. Tá? Já, já.